Oi cara de boi! Olha essa minha cara, né? Nem tenho noção, tô achando que eu tô bizarra hoje, mas eu nem imagino que tem por vir porque essa maquiagem de hoje é bizarra de verdade. Eu vou fazer um desafio que várias meninas fizeram no Instagram já, eu acho que quem inventou foi a Niki Tutorials, vou deixar a foto dela aqui. Vou deixar a foto das outras meninas que eu vi que fizeram também, se não me engano foi a Bruna Malheiros. Aí não tenho mais certeza de quem mais fez, mas eu vou deixar tudo aí. E é um desafio que você inverte hoje. Vamos fazer uma aposta, se você acha que eu vou conseguir fazer esse desafio, dá joinha nesse vídeo. Se você acha que eu não vou conseguir fazer esse desafio, comenta nesse vídeo. Mas comenta com carinho e amor, viu? Olha só, não duvida de mim, porque eu acredito em mim mesma. Vamos ver o que o Volta Popular diz. A primeira coisa que eu vou fazer é cuidar da minha pele, então eu já hidratei, já deixei tudo preparado, agora eu vou passar um primer. Tô usando esse Angel Velt da Nix. E é claro que eu vou passar assim, tudo, né? Até dentro do olho, porque primer nunca... Não, mentira, foi cagada mesmo, não era pra ir dentro do olho, não. Mas beleza, depois de 3 horas espalhando meio quilo de primer que eu passei no rosto, eu vou passar a base. Tô usando essa base HD da Vult, que é muito boa. Eu tô mostrando 3 horas o pote da base, porque eu quero que vocês vejam minhas unhas. Que eu botei um estileto, eu tô me achando, né? A mulher gata aqui com essas unhas, que eu não consigo digitar no celular? Não consigo. Não consigo digitar no computador? Não consigo. Enfio o dedo dentro do olho? Enfio. Mas que é chique, é chique, vamos combinar. Bom, espalhei a base com um pincelzinho ali em língua de gato, e depois eu vim com esse pincel aí, que é um dual fiber bem limpinho. Porque ele dá uma boa espalhada também, e deixa a pele bem lustrosa. Nossa, me sentia muito velha falando essa palavra agora. Corretivo eu tô usando esse da Mahave, líquido, que é muito bom. Tem uma cobertura muito boa. E é aquilo que eu faço sempre, né, gente? Aquele triângulo embaixo do olho, passo ali no abrigadinho, no queixo, no osso do nariz e na testa. E depois com a esponjinha eu venho dando aquelas porradinhas, deixando tudo bem espalhadinho. E vocês sabem que eu sempre prefiro começar pelo olho, pra depois fazer a pele, porque eu acho que a pele não fica tão bonita no final, quando você começa por ela. Mas como eu não sei exatamente como eu vou fazer essa maquiagem, comecei pela pele mesmo, e depois eu refaço qualquer coisa se precisar. O pó translúcido, vocês acham que eu tô usando Nix HD, mas eu não tô não. Na verdade, esse pó que eu tô usando é um pó de arroz que eu mesma fiz, então ele é caseirão. Eu vou deixar no card aqui em cima como que eu fiz ele, usando pó de arroz. Se vocês quiserem assistir, fazer o pó de vocês também, vão lá que é bem fácil. Paletinha que eu tô usando é essa de nude da Jasmine, eu tô usando pra contornar a minha sobrancelha. Só que daí eu lembrei que uma sobrancelha eu tenho que esconder, porque ela vai lá pra baixo, entendeu? Então pra esconder, eu uso essa técnica aí que é cola branca. Eu passo ela em cima da minha sobrancelha, é gente, sem dó nem piedade. Não se preocupem que a cola branca não tem força o suficiente pra fazer uma depilação na sua sobrancelha, calma. É só na hora de tirar você não tentar arrancar a cola. Pega o algodão molhadinho e vai passando ali que a cola vai derretendo e não vai sair nem um pelinho da sua sobrancelha. Eu, graças a Deus, não tô reclamando, Deus me livre. Tenho muitos pelos na sobrancelha. Então é muito difícil esconder. Por isso eu deixei a minha cola secar e tentei uma técnica diferente, porque eu nunca acho que a escondeção da minha sobrancelha fica perfeita. Eu tenho muita crise com isso, eu ainda vou descobrir um método que seja muito bom para a minha sobrancelha. Então eu tentei colocar micropore, que são bem fininhos assim, mas não deu certo, porque ficou uma camada muito grossa. Da hora que eu passei a base, parece que eu tenho outra testa. Então o que eu fiz? Tirei o micropore, ignora tudo isso que vocês estão vendo, tirei o micropore e passei duas camadas de cola. Não achei que ficou perfeito, mas era o que tinha para hoje e ficou bem melhor do que com o micropore. Eu acho que eu vou tentar criar aqui em casa. Até tentei fazer algumas coisinhas, alguma massinha que grude e fique bem perfeitinha, mas eu não tinha os materiais suficientes aqui. Mas na próxima maquiagem pode deixar que eu trago essa dica para vocês. Bom, passei duas camadas de cola, esperei secar e aí passei um montão de corretivo. Uma camada bem grossa de corretivo mesmo. Se você olhar de longe, assim, sem o óculos, você não vê uma sobrancelha ali. É o que importa. Fiz a minha outra sobrancelha, que vai continuar lendo ali no lugar que está. Contornei ela bem, dei uma apertadinha no corretivo que está ali para não craquelar e fiz a sombra. Essa sombra eu resolvi fazer bem esfumada, então eu pego um tom terroso, um marrom bem terroso e esfumo tudo, gente. Não só o côncavo, eu começo pelo côncavo, mas eu deixo com essa sombra a mesma cor ali para a minha pálpebra móvel também, deixando tudo uniforme. Esfumo, 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 canto uma música bem bonita. E aí eu resolvi, para facilitar, fazer um passo de cada vez. Então a mesma coisa que eu faço no olho normal, em cima, eu faço a mesma coisa ali no olho de baixo. Porque eu pensei assim, cara, se eu fizer assim eu não me perco e eu consigo deixar tudo bem igual. Então eu esfumei ali embaixo, tentando deixar do mesmo tamanho que eu deixei em cima. E aí, depois que eu terminei de esfumar bem essa parte, eu peguei um pincel um pouquinho menor e peguei um tom de vinho para dar uma sombreada ali. Então eu fui fazendo ele mais no canto externo mesmo do olho, assim, uma coisa bem discreta para marcar o côncavo. Porque essa mesma coisa que eu estou fazendo ali, eu tenho que fazer na parte de baixo, entendeu? Por isso, eu fui ali embaixo e tentei encontrar um côncavo, eu não sei aonde, mas está dando tudo certo até então. Só que aí eu pensei, cara, parece que meu olho está roxo, porque eu levei um soco na cara. E o que é que eu faço para tirar essa impressão, né? Portanto, eu preciso marcar minha pálpebra móvel para mostrar que é um olho ali. E o que é que eu fiz? Peguei essa sombra pigmento da Mahave, que eu gosto muito. Ela é bem fininha e tem um pincel que é muito legal de aplicar. Com o próprio pincel, eu fui fazendo como se fosse um cut crease. Só que eu não quero que fique o cut crease, eu só quero que fique marcado, que fique bem visível minha pálpebra móvel. Então eu peguei um pincel bem fininho e fui limpando ali os cantinhos para ficar um esfumado legal, assim, quando termina, sabe? Eu não quero que fique, assim, aquela coisa reta. Terminei, fiz a mesma coisa embaixo. Agora eu vou fazer um delineado, que eu não vivo sem, delineado é minha cara. E nesse desafio tinha que ter, eu tinha que me desafiar com o que eu mais faço na vida, que é um delineado do gatinho super grandão. Em cima foi muito tranquilo, foi fácil, já tô acostumada, mas embaixo, gente do céu. Embaixo, aí que o bicho pegou. Não disse ser tão difícil, eu não acho que foi, assim, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, mas ficou muito estranho. Na hora que eu encostei o delineador ali embaixo, eu já falei, gente, o que eu tô fazendo, cara? Que coisa é essa? Foi bizarro, eu fui fazendo bem devagarinho, demorou mais. Mas foi nessa hora que começou a aparecer mesmo o desafio. Que começou a aparecer a maquiagem embaixo e eu não conseguia nem olhar no espelho, gente. Tava muito estranho. Parecia que eu tinha me colocado no sol e eu tinha derretido. Derreteu o meu olho, tô igual o Cerveró, tá ligado? Vou botar uma foto do Cerveró e do lado, olha só, igual assim. Ai, gente, maldade! Tudo pode piorar nessa vida. E chegou a parte que tava me dando calafrisa, que eu falei, como que eu vou fazer essa parte? Que era a sobrancelha. Então eu peguei a mesma sombra que eu usei pra esfumar a minha sobrancelha lá em cima. E fui fazendo um delineado. Eu tirei com um pincel mesmo, uma medida básica ali pra ver a distância que tinha do meu olho até a minha sobrancelha. Marquei ali e fui fazendo esse contorno bem maciço mesmo. Porque depois que eu vou vir fazendo os fiozinhos pra deixar mais realista. Então agora eu cuidei só de deixar o mesmo desenho e o mesmo formato de sobrancelha. E cuidar pra que termine meio que no mesmo lugar. Me esforcei, gente! Pra ficar um tom bem legal e bem realista, eu peguei um delineador marrom. Que também é color trend da Avon. E ele é um marrom bem escuro, ele parece quase preto. O que é legal porque a minha sobrancelha é bem escura e parece quase preta. Então com a pontinha do pincel eu fui desenhando fio por fio. Fiozinho por fiozinho, fiozinho por fiozinho. Tentando seguir o desenho da minha sobrancelha original. Então eu sei que lá no começo, na parte mais grossa da minha sobrancelha, os fiozinhos são pra cima. Depois conforme eu chego no arqueado, eles vão ficando mais curvadinhos. E aí quando eu chego na pontinha, eles vão indo formando um Vzinho pra baixo. Quando eu terminei pra deixar mais marcado, eu passei um corretivo embaixo. Fico contornando com o pincel pra deixar ele bem bonitinho. E essa mesma coisa com o corretivo que eu fiz embaixo, eu fiz em cima da minha sobrancelha, digamos que original. Mais um retoque ali na minha sobrancelha. E agora eu começo a fazer aquela parte de baixo que eu sempre digo pra vocês, que é a parte que deixa a gente com maquiagem rica, que é aquele esfumado bem bonito lá embaixo. Então eu fiz ele com a sombra que eu usei, aquela primeira sombra que eu usei. E também fiz ali na parte de cima e isso foi muito engraçado, porque tive que fazer só rente aos cílios e isso foi muito estranho. E aí eu aproveitei pra refazer, lembra que eu falei que a pele ela fica meio estranha quando você começa pela pele, porque você pega muito nela. Então eu passei corretivo em cima do olho e embaixo do outro olho. E dei aquela esfumadinha básica legal, coloquei os cílios postiços no meu olho normal, foi tranquilo de boas. Mas pra colocar esses cílios postiços embaixo do meu olho foi tenso, gente. Porque não encaixava, meu Deus! Eu achei que ia ser mais fácil, parece que ele não tinha sustentação pra eu ficar ali no cílio de baixo, sabe? E aí eu tentava colocar, os cílios de baixo eles são muito curvadinhos, não entrava. Aí embolava tudo meus cílios, aí desgrudava. Eu falei, ai que nervosa! Ai, mas deu certo. Com calma, paciência, eu consegui. Grudei lá meus cílios, fiquei orgulhosa de mim. Peguei o delineador e fui dando aquele acabamento pra tirar toda a marquinha de cola, marquinha de sombra que cai em cima e tudo mais. Então delinei... Delinei... Rapaz, não consigo falar essa palavra. Cês entenderam, né? Máscara de cílios normal. Embaixo foi bem estranho, tenho que admitir. Só sei que eu achei interessante, acho que eu vou começar a usar mais cílios postiços embaixo. Fazer um olho embaixo e em cima com cílios postiços, deve ficar ótimo. Agora, na hora do contorno, eu tentei respeitar o meu olho invertido. Então o que eu fiz? No olho normal, eu fiz o contorno normal, seguindo aquele ossinho do rosto, deixando bem marcadinho, fiz maxilar. Na parte do olho que tá embaixo, eu tentei interpretar a minha bochecha como se fosse minha testa. Então ficou diferente o contorno, ficou bem deformado o meu rosto. E eu fiz ele, tipo assim, tentando diminuir o tamanho da minha bochecha mesmo. E na parte de cima da minha testa, foi lá que eu passei o bronzer normal, tentando marcar ali. Passei o iluminador na parte de cima, não na parte de baixo e inverti tudo. E passei blush ali na parte de cima também. Esse iluminador que eu tô usando é lançamento da Ruby Rose, ele é bem legal, porque ele é líquido, é fácil de espalhar. E quando eu quero deixar ele bem power mesmo, eu pego, passo ele, depois eu pego um outro iluminador em pó e passo por cima. E fica tipo assim, nossa, parece que acenderam uma lanterna em mim. No batom, eu fiquei em dúvida se eu passava o batom na boca só na metade, depois eu passava na parte de cima. Mas eu falei, não, vai ficar bizarro, eu vou ter que desenhar o nariz, enfim, não, deixa, já tá muito estranho, já tá o suficiente estranho. Então passei o batom normal e ficou pronto, gente, ficou muito estranho. Sério, ficou horrível, vira a tela aí pra você ver. Vai ter pesadelo com isso de novo. Viram só a câmera, eu consegui. O que vocês acharam? Eu achei que foi um desafio, mas eu gostei bastante do resultado, gostei do meu delineado embaixo. Achei sinistro, terei pesadelos comigo mesma. É engraçado o que a maquiagem é capaz de fazer. Então se você duvidou e comentou lá que eu não ia conseguir, já deixa o seu like porque eu consegui sim. Yeah! E é isso, um beijo e tchau.